Ideologia de general. Enquanto a gente tava de férias, aconteceu muita coisa. Eu digo férias porque tirar férias na quarentena é tipo chorar na chuva. Além de deprimente, é imperceptível. Mas tem uma coisa que chamou especialmente a nossa atenção. Foi João Mendes declarando que, ao ocupar o Ministério da Saúde durante a pandemia, o exército tava se associando a um genocídio. O Ministério da Defesa ficou chateado, acionou a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que proíbe o cidadão de incitar animosidade contra as forças armadas, incluindo o exército, a marinha e a aeronáutica. Sim, essa lei existe. E ela mexe tanto medo que o Gilmar Mendes teve que se explicar. Até porque, se ele fosse preso, não tinha ninguém pra soltar. Que aí a gente perguntava quem vigia, o vigia, quem policia, a polícia, mas quem solta o Gilmar? Entrei que concederam uma espécie de auto habeas corpus, que é um negócio complicadíssimo. Juridicamente falando. Tinha que ligar pra ele, ele ia atender e falar não posso ir agora, eu tô preso. Ah, mas é que eu tô preso. Enfim, é um negócio que, juridicamente, isso é bem complicado. Mas hoje, então, a gente vai falar deles, do glorioso exército brasileiro, mas sem jamais, jamais incitar animosidade alguma. Porque a gente não é louco de infringir a Lei de Segurança Nacional. Assim, a gente vai fazer o único programa possível sobre o exército. Um extenso elogio a essa instituição ilibada e infalível, fundamental pra nossa república, desde os seus primórdios. República essa que, inclusive, foram eles que inventaram, sim. Então, eles têm direito de fazer o que quiserem com ela, mais ou menos como o Silvio Santos no SBT. Se você tivesse um canal ou uma república, também faria, como o Silvio e como os generais. Você empregaria sua família e reprisaria programa dos anos 70. Normal. Sim. Porque a república foi um golpe militar. Sim, perdão. Não precisa acionar a Lei de Segurança Nacional. Foi uma intervenção militar justa e merecida. Afinal, gente, a gente tem que pensar nisso. A escravidão tinha acabado de ser abolida uma canetada. Ninguém consultou o exército. Pra piorar, o imperador tava se recusando a pagar uma indenização pros donos do escravo. Do dia pra noite tomaram um puta prejuízo. Então, os nossos generais tiveram a coragem de se alinhar a essa classe tão sofrida que é o escravocrata. Além disso, eles sempre pensaram no patriotismo. Por quê? Porque cada exército tem seus inimigos históricos. Os ingleses são os franceses, os russos os americanos, os japoneses os chineses, os medzenga eram os berdinatsi. Quem pegar, pegou. Enfim. O inimigo histórico do exército do Brasil, qual é? Então, nosso exército sempre valorizou o produto nacional no quesito inimigo. A imensa maioria das suas intervenções sempre foi contra nós mesmos. Que é pra não ficar dando moral pra gringo. Roupa suja se lava em casa. Enquanto isso, no mundo todo, o exército é uma força que serve, sobretudo, pra defender o país contra ameaças externas. Aqui não. Isso economiza tempo, dinheiro e problemas na alfândega. E o Brasil tá sempre cheio de inimigo interno, né? Como, por exemplo, os escravos. Tinha uma mania de liberdade. Igual aqueles marinheiros também, tinha uma frescura pra levar chabatada. Agricultor que se acha no direito de ter direito. O brasileiro tá cheio de gente dando problema pra virar inimigo. O brasileiro, ele é o seu próprio Vietcong. Fora que fazer guerra aqui dentro do Brasil é muito melhor com o meio ambiente, porque reduz muito a pegada de carbono do exército. Não tem que pegar avião, navio pra entrar em guerra. Eles foram pioneiros nessa coisa do home office. Que isso, por exemplo, a Greta não fala. Foi com essa mesma preocupação ambiental que, no final do século XIX, o exército acabou com canudos. Eles eram contra o canudo muito, muito antes dessa coisa de ah, tem que salvar as tartarugas. Eles já falavam de acabar com canudos. Os militares mataram cerca de 25 mil pessoas no sertão da Bahia, queimaram suas casas, degolaram homens, mulheres e crianças. Além de Antônio Conselheiro, que... Gente, devia ser um saco, um cara que tem o nome de conselheiro, porque não conselho nem pediu. Ai, mas também só mataram o nordestino. Nada que isso, gente. Anos depois, repetiram a atuação no sul. Pra não dizer que estão privilegiando alguém. Foram lá no sul, na Guerra do Contestado. Muito parecido. Essa vez estavam defendendo outra coisa. Estavam defendendo latifúndios de uma empresa americana. E mataram pelo menos 10 mil brasileiros. Sim. Então sempre houve uma preocupação por aqui em distribuir massacres por todo o território brasileiro sem preconceito. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram cada um desses massacres, porque isso é um know-how mesmo que as nossas tropas têm. Eles são muito bons em ocultar morte. E também tem a ver com humildade, né? Que é cafona isso de... Ah, que eu matei 17.500 e blau. Eu matei 18.000 e você. Eu matei 23. Nada. Não precisa disso, gente. Sei lá quanto morreu. Foda-se, entendeu? É claro que não foi só brasileiro que morreu. Também tem isso. Teve um percalço ali no meio, quando o Brasil se juntou com a Argentina e o Uruguai pra atacar o Paraguai em 1864. Tá? Muito antes. Você pode até pensar, precisava juntar os três pra pegar o Paraguai? Nosso exército não se garantia na porrada, não. Paraguai, gente, precisava juntar três contra um. Não é nem guerra, isso é um corredor polonês. Pelo jeito, precisava, porque guerra se estendeu por anos. O exército brasileiro é de Ares, por isso ele é vingativo, e ele decidiu que não bastava vencer. Mesmo depois da ocupação da capital paraguaia, nossas tropas decidiram que só iriam embora depois de matar o presidente, Solano Lopes. O sujeito foi ficando acuado, foi recrutando soldados cada vez mais jovens. No final, 80% da população masculina paraguaia foi morta. Eu acho que eles iam matar todos os homens. Mas algum homem deve ter dito, gente, mas nem todos os homens, tá? Aí fecharam 80%. Pronto, eles são razoáveis. E persistentes, porque numa das últimas batalhas, nossos generais tiveram coragem de enfrentar um batalhão inteiro e perigosíssimo de velho, mulher e crianças paraguaias, sim. Nosso comandante passou, então, a executar prisioneiros desarmados, inclusive crianças de menos de 10 anos. Pode parecer cruel, mas quem tá quarentenado com criança meio que entende. Teve também a boa participação na Segunda Guerra Mundial, pequena. Alguns recalcados vão dizer que é minúscula, mas tem um motivo, que o nosso exército sempre foi ponderado. Então ele demorou anos pra decidir de que lado ele tava na Segunda Guerra. Tanto que nossas tropas só chegaram na Europa em 44, no finalzinho do conflito. Tava tão fim de festa, tava tocando Mr. Jones lá. Xalalalala, ai, chegamos no fim. Chegaram num monte de castelo, tava... E nessa loucura de dizer que nós... Ai, gente, perdemos, eu acho, hein? Acho que foram demorar muito pra se arrumar, ficaram se arrumando, e deu nisso. Enfim, alguns dos principais líderes militares da época queriam que o Brasil lutasse ao lado dos nazistas. Sim, muitas vezes no exército. Os estudantes brasileiros, eles iam às ruas pedindo pro Brasil entrar na guerra contra os nazistas. É como o Estadão diria, é uma escolha difícil ali. Nazista, aliados, tava difícil. Até porque os nazistas, por um lado, né? Tem que pensar nisso. Por um lado, os nazistas consideravam o brasileiro uma raça inferior. Por outro, aparentemente, o exército também. Então você fica assim, eita, e agora? De que lado eu tô? A real é que a guerra não é a atividade preferida dos nossos generais. Vamos ser sinceros, não ocorrem tanto. A não ser, é claro, a guerra contra objetos inanimados. O que mais tem no YouTube é militar explodindo árvore. Essa é a manobra escolar. Verdadeira prova de fogo para todos que participam. É fácil criticar, mas você não sabe o que essa árvore fez. Não sabe se ela tava, de repente, enrustindo uma goiaba que não queria dar. Às vezes eles mandaram ela marchar, ela ficou plantada. Você não sabe. E além de lutar contra árvores, os maiores passatempos do exército brasileiro é ocupar o governo para evitar o comunismo. Sim, foi para não cair no comunismo que o exército ajudou Getúlio a dar um alto golpe em 37, para acabar com a democracia e transformar o Vargas em ditador. Mas aí o ditador criou o salário mínimo, resolveu dar direito trabalhista por aí. É o famoso ditador ficou maluco. É salário mínimo, décimo terceiro. Treze salários, quem quer? Repita comigo, treze salários. Getúlio, então, teve que renunciar e apoiou um general na eleição. Só que depois de alguns anos, Getúlio voltou, dessa vez pelo voto. Em 54, mais uma vez, o exército ameaçou dar um golpe de novo, mas Getúlio estragou tudo porque se matou. Se você gosta de se matar, estraga tudo, porque acaba com clima para golpe. O sujeito está lá, funeral, vai dar um golpe? Não vai, então tiveram que esperar. Só que eles foram persistentes, tentaram fazer com que o sucessor eleito de Getúlio, Juscelino, não assumisse já no ano seguinte. Deu errado. Então, em 59, os oficiais do exército juntaram os oficiais da aeronáutica e sequestraram um avião de passageiros para tentar dar um golpe em JK. Também deu errado. Mas nossos militares são patriotas, eles continuam tentando, mesmo na adversidade. É o famoso eu sou golpista e não desisto nunca. Em 64, o presidente João Goulart, outro comunista, provavelmente, surtou e ameaçou fazer reforma agrária, educar pobre. Falou isso, vou educar pobre. Não é louca? Vou deixar no alfabeto votar, foda-se. Vou colocar limite no dinheiro que rico podia mandar para fora do Brasil. Olha isso. Ele queria botar limite para o dinheiro que rico podia mandar para fora do Brasil. Claramente, uma ameaça ao direito sagrado e fundador desse país, que é saquear riqueza e mandar para fora. Aí, os militares vieram tomar o poder por décadas e ainda lançaram várias modas, tipo o superfaturamento, a tortura e o aclão. Três tendências que vieram para ficar, se parar para pensar. Com suas mãos fortes e braços amigos, os militares no poder censuraram, torturaram e mataram todo mundo que merecia, incluindo grávidas e crianças. Nosso exército parece ter uma coisa com criança, deve ser o espírito cristão, o famoso vinde a mim as criancinhas. Mas mesmo nossos valorosos generais, eles às vezes podem dar mole, vamos ser sinceros, tá? Tem que criticar, não precisa acionar a Lei de Segurança Nacional, fica calma, só porque assim, foi chegando nos 80, foi vendo que negócio de militar não sabia muito gerir a economia, não. Mas ninguém é perfeito, relaxa, é normal também, tá? A ditadura foi perdendo o apoio dentro e fora do Brasil, e é nessas horas de vacilação que os heróis aparecem. Sim, em 81, dois militares saíram do quartel e armaram duas bombas para explodir num show lotado no Rio Centro. Muita gente ia morrer. Mas a vantagem é que as pessoas iam achar que a bomba era coisa de comunista e iam entender do que os comunistas são capazes. Resumindo, os militares queriam matar as pessoas para elas entenderem que comunista mata a pessoa. Deu errado, tá? Estranhamente deu errado, porque é uma puta ideia, gente. Só quem morreu foi um dos valorosos militares quando a bomba explodiu no seu colo. Aqui, o presidente, na época, conta como é que ele ficou sabendo da bomba. Eu estava na Granja do Toco, um sábado de manhã, quando eu recebi um telefonema do editor de Aquino. O monitorador veio um papo, assim, gravíssimo, que é um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele, disse até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos bobagem. Agora eles cometeram. Eu creio que os comunistas tinham um porta-bomba no carro. Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. Eu gosto muito da sinceridade também do Exército Brasileiro, uma coisa que às vezes as pessoas reparam um pouco. Mas, tipo, ele confessa mesmo que ligaram para ele dizendo que tinha morrido lá com pensos militares e ele fala assim, até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Porque só nós que fazemos bobagem. Sim, porque tinha isso mesmo. O Estado tinha o monopólio da bobagem. Figueiredo é a prova de que o Exército, ao contrário da esquerda, sabe fazer autocrítica. Depois do fim do regime, os militares ficaram um tempo relativamente afastados do poder, mas continuaram, claro, ajudando brasileiros a fazer sua passagem para um outro plano, nas favelas do Rio, por exemplo. Até que voltaram ao Planalto agora, com a eleição de Bolsonaro e o general Mourão. Bolsonaro é um ex-capitão que deixou a vida militar porque ele era indisciplinado demais, ele chegou a tentar explodir quartel, mas ainda assim manteve amizade com a instituição, mostrando que nosso exército, além de glorioso, ele não guarda rancor. Porque já faz tempo que Bolsonaro é recebido com pompa e circunstância pela instituição que ele abandonou. Esse vídeo, por exemplo, ele é de 2015 e a música é o Hino das Agulhas Negras. Eu queria que vocês prestassem atenção na bela melodia e na bela letra. Sim, eles são a esperança do Brasil inteligente. Foi essa esperança que fez com que eles apostassem as fichas em Jair Bolsonaro. Sim, pra quem tinha preconceito e achava que a ocupação militar só se faz com um tanque, eles provaram que não. Porque assim que Bolsonaro se elegeu, nossas tropas se posicionaram pra ocupar todos os lugares estratégicos do governo, sendo indicados pra quase metade dos ministérios. Hoje, já são mais de seis mil militares ocupando postos importantes da república, geralmente altos oficiais, muitos da ativa, ou seja, gente que preserva o emprego nas forças armadas, o que é perfeito. Porque eles têm o poder político e têm também o rifle, o que deve tornar as negociações mais divertidas. Em países mais comunistas, digamos assim, a ocupação militar do governo como essa, que temos aqui seria um escândalo. Estados Unidos, por exemplo, um general, um só, apareceu numa foto ao lado do presidente Trump, logo após a repressão de atos antirracistas. Só dele aparecer na foto foi uma confusão, porque passaria mensagens que as forças armadas poderiam estar politicamente alinhadas com o presidente. Então teve um mimimi constitucional tão grande que o general teve que pedir desculpas. Sejam fracos, gente. Estava pedindo desculpas porque apareceu na foto lá do presidente. Aqui os militares ocuparam, sim, realmente ali do lado, praticamente, entendeu? Tatuaram, é isso aí, tamo junto. Ocuparam duas áreas chaves pra começar. A resposta federal à pandemia e o controle da crise ambiental na Amazônia. Eles tiveram uma grande ideia. Ao invés de controlar a pandemia e o desmatamento, controlar os dados sobre a pandemia e o desmatamento. Nunca mais fácil, muito mais barato. Demitiram epidemiologistas e ambientalistas do governo e agora tão brilhantemente escondendo o desmantamento e ocultando as mortes da pandemia. É como diz o ditado budista. Se caiu uma árvore no meio da floresta e só o satélite do INPE viu, mas a gente demitiu o diretor do INPE, será que ela caiu mesmo? Pois é. É importante elogiar também o quanto nossos militares valorizam a família. No caso, a família deles. Vários generais estão dando um carguinho bom aí no governo, de presente pros seus filhos. E dá um alívio saber que eles estão sendo bem recompensados por tanto sacrifício. Além do salário que eles já tinham pelo exército, eles estão ganhando apenas 60% a mais pra trabalhar no governo. Olha que barganha. 60% a mais. Esse boneco do general também vem com roupa do ministro da saúde. Olha que beleza. Pra completar, agora o Bolsonaro aumentou o bônus deles, apesar da crise econômica e da pandemia. Crise pra eles é oportunidade. Mas os oficiais que estão no governo, eles não pensam só neles, eles pensam também nos oficiais que estão fora do governo. Um dos benefícios que eles conseguiram pra todos os militares foi ficarem fora da reforma da Previdência, que vale pra todo o resto do país. Sim, mesmo eles sendo causadores do maior rombo na Previdência. Eles estão fora da reforma, dando um exemplo de luta pra classe trabalhadora. Nenhum direito a menos. Professores do Brasil, aprendam com eles. Os militares não se limitaram a preservar privilégios que só eles têm no Brasil, como aposentadoria com salário integral e sem idade mínima, além de pensão até pros filhos de militar que cometem crimes. Eles também ganharam novos benefícios. Os oficiais que fizerem cursos durante a carreira terão um aumento de mais de 70% no bônus que eles recebem. Isso é pra quem reclama que esse governo não incentiva a educação. Sim, eles pagam uma grana alta pra oficial fazer curso. Isso é muito melhor que desperdiçar dinheiro com criança. Sério, vai educar criança. Criança indisciplinada, barulhenta, preferia estar vendo Patrulha Canina, vai ficar gastando dinheiro pra educar essa gente. Só esse benefício vai custar mais de 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Isso é quanto custa a esperança de um Brasil inteligente. Os caras estão dando show de obediência também. Os ministros da Saúde civis, por serem médicos, se recusaram a seguir a ordem do presidente de receitar a cloroquina pra Covid. Só porque o remédio não serve pra tratar a doença. Aí, isso tem muito risco. Aí, vai morrer. Aí, não tem comprovação científica. Tá, tá. Aí demitiram logo os médicos, nem colocaram o militar, pronto. Laboratório do Exército já fabricou milhões de comprimidos do remédio, então com o estoque suficiente pra durar 18 anos. Sim, o suficiente pra cloroquina se alistar no Exército. E quem sabe aí começar a produzir mais cloroquina. É verdade que a validade da cloroquina é só os dois anos, então não adiantou muito ter um estoque de 18 anos, não. Mas tudo bem também que é um bem que os militares fazem pro Brasil, porque agora o país vai trabalhar a sua criatividade em cara a esse desafio de inventar alguma utilidade pra essa cloroquina toda. Tem um monte de ideia legal aí surgindo. Calço de mesa, bala de revólver. Bolsonaro mesmo tava testando um negócio doido que a vez funciona como repelente de EMA. Tipo, teve resultados excelentes. Tá na fase 3, já. Nesse momento, as tropas do Exército tão levando cloroquina pra aldeias indígenas na floresta. O pessoal maldoso tá dizendo que tão levando vírus também, mas é bobagem. Isso é aquilo que os militares chamam de sinergia. Tão usando a crise da pandemia pra alimentar a crise da Amazônia e vice-versa. Quem tá no comando dessa estratégia win-win, aí, quem tá protegendo a floresta é o vice-presidente Mourão. Olha ele falando do sucesso que tá sendo. O resultado é claro. Se nós compararmos o índice de desmatamento do mês de maio deste ano com maio de ano passado, a queda é praticamente quase total. Essa queda praticamente quase total. Eu gosto muito de praticamente quase. Mas isso é pura modéstia do Mourão. Porque, na verdade, a devastação cresceu praticamente quase mais de 100% em relação ao mês anterior. E foi a maior desde 2015. Sim. Mas por que ele tá fazendo isso? Porque ele não é de ficar contando vantagem. Como ilustrado por essa fala do Mourão, boa parte da missão dos militares no governo parece ser maquiadados. E de maquiagem, essa turma entende. Nessa imagem, você vê aí uma tentativa de fazer o próprio Mourão ficar um pouquinho menos parecido com o João Santana. Quem também maquia muito bem são as esposas de militares, que, no meio da pandemia, foram a aldeias Yanomamis fazer trabalho social. E, entre outras coisas, maquiaram as indígenas, passando conceitos básicos de make. Porque aquela coisa tribal é muito anos 90, fica naquelas padrões. Gente, pelo amor de Deus, vamos, né, bola pra frente. Dá pra fazer mil coisas de brincadeira com sombra, com delineador, que elas não sabem ainda. Então elas foram lá, fizeram um mix de borba gato com boca rosa, por exemplo, e borba rosa, deu super certo. Como nossos oficiais são muito estratégicos, ainda usaram parte do dinheiro dessa operação pra pintar quartel, que nem ficava na Amazônia. Maquiando indígenas, contas e quartéis. Isso que é eficiência. Recentemente, o Tribunal de Contas da União revelou que, no meio dessa pandemia, o Ministério da Saúde está atrasando meses pra repassar verbas urgentes pra estados e municípios. Olha que barato. Estão economizando dinheiro público, impedindo que se torre dinheiro, salvando vida. De velho e diabético. E eu acho que tá certíssimo. Assim, sobra mais pra previdência deles. Deve ser por isso que, no governo Bolsonaro, os generais costumam ser tratados por boa parte da imprensa como mais técnicos, em oposição à chamada ala ideológica. O presidente Jair Bolsonaro negou a existência de uma briga interna entre a ala mais ideológica do governo e os militares. O presidente Jair Bolsonaro tentou minimizar, hoje, a briga interna entre a ala mais ideológica do governo e os militares. Mais uma vez, o nosso grande exército é difamado. Sim, porque esse negócio de rixa entre as alas, isso é picuinha da imprensa. Por quê? Porque a ala militar é ideológica. Sim, dizem que a ala ideológica é composta pelos seguidores de Olavo de Carvalho, como a Damares e o Ernesto Araújo, mas isso é muito injusto. Porque muitos militares também seguem o Olavo. Na verdade, gente, vamos ser sinceros, tá? Eles descobriram o Olavo. Eles gostam do Olavo muito antes de virar modinha. O Olavo já dava palestra pra oficiais do exército em 92. Sim, em 99, ele ganhou dos militares a medalha do pacificador. Sim, eles não são fã Nutella, não. Não são fã Coppola. Isso é fã raiz mesmo. Eles são fãs do Olavo desde que o Olavo escrevia horóscopo, pra sua ideia. Por exemplo, olha esse vídeo do grande general Vilas Boas. Pois é, o pensamento politicamente correto é retornado. Ele se ideologiza. E quando as questões são ideologizadas, elas perdem a visão de resultado e passam a trabalhar no seu fortalecimento orgânico, vamos dizer assim. Então, e elas começam a produzir mais do mesmo. Então, quando você... Quanto mais temos de ambientalismo, mais dano ambiental. Quanto mais indigenismo, mais os coitados dos nossos índios estão abandonados. Quanto mais essa preocupação racial, mais preconceito temos. Claro, gente. Porque falando de racismo, ele aparece. É assim que acontece. Essa coisa de ismos. É muito ruim isso, gente. O ismo, essa coisa do cristianismo, por exemplo, olha o que fez com o Cristo. Não voltou até hoje, entendeu? O mal do mundo são as ideologias. Isso com certeza. Só que o general é tão modesto que ele não percebe que isso também é uma ideologia. Coincidentemente, outra pessoa que tem essa ideologia muito parecida é o Lavo de Carvalho. A menina dos olhos dessa ditadura mundial é o conjunto de regras e valores politicamente corretos que eles querem impor ao mundo inteiro a ferro e fogo. Na medida em que você começa a afagar esse pessoal gaysista e a aceitar que eles encarnem sempre as vítimas, coitadinhas, então, automaticamente, você justifica qualquer violência que parta deles. E a violência gay no mundo já está crescendo, aqui no Brasil está crescendo, nessa semana mesmo, teve dois casos. Quando o Vilas Boas diz que os gays é que causam a homofobia ou que os ambientalistas é que destroem o ambiente, ele está mostrando que é muito curto. Ele está mostrando que ele leu o mínimo. No caso, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Livro do Olavo. Outra teoria do Olavo muito repetida pelos militares é a do poder maligno do Foro de São Paulo. Quando passaram... No 15º aniversário do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo já tinha mais de 200 organizações que pertenciam a ele, entre as quais tinha partidos políticos legais, organizações terroristas, narcotraficantes, tudo misturado, numa suluba política dos demônios. É a do Foro de São Paulo. Reinou aí, durante os últimos 15 anos, soberana. Porque vários dos nossos países da América do Sul tiveram seus governos sob a ege das organizações de esquerda ligadas a essa nova internacional. Eu até a chamaria da quinta internacional, a internacional do Foro de São Paulo. Mentes brilhantes pensam igual. Foro de São Paulo, gente, existe mesmo, ele é um encontro de partidos e movimentos de esquerda. Isso aqui nunca foi secreto. A organização tem websites, os organizadores fazem releases de imprensa e credenciam o repórter de pra cobrir. Ninguém cobre, porque ninguém se interessa muito por ver velho dirigente partidário barbudo brigando um com o outro. Mas o Olavo incluiu esse ingrediente maravilhoso do segredo, que torna tudo mais apimentado, e é por isso que Mourão trata com o movimento clandestino uma reunião que tem uma faixa enorme com o nome do encontro escrito. Mas então, se os militares não são técnicos e se eles são, sim, tão ideológicos quanto o Weintraub, por que então que Bolsonaro está tirando gente da dita ala ideológica e está aumentando a participação da ala militar? Simples, porque os militares são bons em duas coisas que figuras como Damares e Ernesto Araújo são horrendos. Eles são obedientes e eles sabem guardar segredo. O que a gente viu é fundamental na hora de recomendar um remédio que não funciona no meio de uma pandemia que está matando milhares de pessoas ou fingir que o desmatamento está sob controle. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Não é estranho que as forças armadas possam ceder seis mil pessoas para o governo? Essa multidão toda não faz falta nenhuma no quartel? Se seis mil professores fossem trabalhar no governo, a educação parava. Se o SUS perdesse seis mil médicos ou enfermeiros, os hospitais entravam em colapso. Como é que uma organização estatal pode ficar sem milhares de pessoas sem que a sua missão seja prejudicada? Por que a missão dela talvez seja justamente ocupar o governo? É o que eles vêm tentando há mais de cem anos, sem falar que esse é o único jeito de varrer o marxismo cultural. E não somente do nosso governo, mas também do governo dos Ewa. brasileiro, o presidente Bolsonaro, uma nova adição para o nosso governo, o major general David, uma das forças armadas brasileiras é a nossa organização J5. Novamente, os brasileiros pagam por ele para vir aqui e trabalhar para mim para fazer uma diferença na segurança. Esse é o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Craig Feller, se exibindo para o Trump, dizendo que o Brasil mandou um brigadeiro da aeronáutica de graça para trabalhar para ele, ganhando um salário de quase 50 mil reais pago pelo governo Bolsonaro. 50 mil reais por um brigadeiro. Deve ser chocolate belga. Espero. Mas um brigadeiro por 50 mil reais ao mês está barato. Os Estados Unidos podem ficar com ele, não muda quase nada. Por quê? Porque nossas valorosas forças armadas são bem valorosas mesmo. Valorosas tipo quase 100 bilhões de reais anuais de orçamento, pagos por nós. Isso é quase tanto quanto o Ministério da Saúde gasta. Sim, o orçamento da saúde não é muito maior do que o da defesa, o que é um absurdo. O que o SUS faz pelo Brasil, gente, que justifique esse dinheiro todo? Faz umas cirurgiazinha aqui, uns partos ali, faz umas... Faz, fabrica umas vacinas, umas bulâncias. Bacana, mas por acaso o SUS pinta o meio fio da nação de branco? Por acaso o SUS faz desfile no 7 de setembro? O SUS alguma vez já salvou o Brasil do terrível Paraguai? Algum médico já teve a capacidade de comandar nosso exército? Não! Quem que está comandando nossa saúde hoje? Um general! Por isso que é justo que Pazuello ganhe o salário de ministro e o soldo de general. Por isso que profissionais da saúde não têm direito à aposentadoria integral, à casa subsidiada pelo Estado, à pensão para os parentes. Mas militares, sim. Entendeu? Não! Porque você não é militar. Eles entendem. E como disseram naquela linda musiquinha, os militares ainda têm a esperança de que o Brasil possa um dia, quem sabe, vai saber se um dia, quem sabe a gente chega lá, um dia ser inteligente. Inteligente como eles. Mas eu estou aqui para reconhecer que talvez não seja possível. Gente, vamos ser sinceros, o exército está há séculos tentando fazer a gente ser inteligente. Já esmagaram rebeliões de ex-escravos, já deram golpe no Império, na República, já bombardearam São Paulo, já torturaram, já mataram, até fingiram ser comunista terrorista para tentar salvar o Brasil do comunismo. Já levaram a bomba no colo, explodiu, na confusão toda, perderam o Puma nessa brincadeira. Tudo para o país ser o quê? Mais inteligente. E tem que reconhecer, gente. Não rolou. Não rolou, exército. O Brasil não é digno das suas forças armadas. Não é você, somos nós. Você tem condição de ser feliz, bicho. Está na hora de você encontrar uma nação que te mereça. Entra no Tinder das nações aí, sei lá, pô. Qual? O Paraguai? Não, Paraguai não. O Paraguai não tem nem eleitoral para a nossa marinha. Estados Unidos? Não, porque o Olavo já está lá, ele está de espaço para aquela cabeça brilhante dele. Deixa os Estados Unidos com ele, porque ele já está voando lá. França? Muito comunista. Itália, Alemanha? Não, tem que entrar em guerra, dá trabalho. O nosso exército não é treinado para guerra. Não seria inteligente hoje o nosso exército entrar em guerra. Mas tem um lugar que é perfeito. Um lugar contaminado pela cor vermelha, um lugar que precisa urgentemente ser ocupado pela verde-oliva, um lugar que precisa ser caiado de branco e, finalmente, ser a nação capaz de olhar e zelar pelo Brasil de cima. Sim, eu estou falando dele, de Marte. É hora do nosso exército achar uma missão à sua altura. Mais exatamente 230 milhões de quilômetros de altura. É preciso livrar não só um país, mas um planeta inteiro do marcianismo cultural. É preciso impedir que o vermelho de Martes chegue aqui no planeta azul e, finalmente, libertar o Brasil desse sentimento de culpa por estarmos atrasando tanto, há tanto tempo, o lado de vocês. Força, guerreiros! O nosso planeta jamais será vermelho! Esse foi o Greg News! Tchau! Tchau!